Fala galera, pessoal, curte o programa Dicas e Pescas. Hoje, o Mandaí, mais uma dica muito interessante. Agora a gente vai fazer um isolamento para caixas de iscas artificiais. Confere aí. Olá amigo Rivaldo, uma dica interessante. Como eu trabalho com informática há mais de 20 anos, eu tenho o costume de pegar esses envelopes que vêm junto com placa-mãe e componentes de informática, que eles são espelhados e protegem do calor, eu utilizo da seguinte forma. Eu tenho aqui comigo as minhas caixas de iscas artificiais, então ele protege tanto do calor, da umidade também, e do sol. Ou seja, você pode guardar as iscas soft, como eu guardo as minhas aqui, dentro desses envelopes, no sol, que não tem perigo de derretê-las. Olha aqui. Eu guardo todas dentro do envelope. Bem protegidas. Valeu? Um abraço. Fácil, né galera? Quero agradecer de antemão aí nosso amigo Ricardo da Rocha Leal, que mandou esse vídeo mais uma vez aí, contribuindo com o canal e com os outros pescadores iniciantes aí. Um forte abraço, Ricardo da Rocha Leal. Então faça como ele. Compartilha aí, galera. Compartilha. Dá um like para ajudar o canal, tá? Se tiver algum vídeo, manda para mim aí, e a gente vai voltando aqui no canal, ok? Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.